Olha pessoal, moradores da região norte de Arassatuba sofrem com um problema crônico na cidade, os buracos nas ruas, a gente já falou tanto disso e o problema parece que não resolve nunca, né? O residencial Porto Real 2 foi inaugurado há apenas dois meses e adivinha o que aconteceu? Já tá cheio de buraco. Parece piada ou aquelas histórias de pescador. Se eu contar, ninguém acredita. Parece piada de pescador, mas isso aqui tem apenas dois meses só que foi feito. O residencial Porto Real 2 foi inaugurado há dois meses e olhando assim de longe, parece que está tudo em ordem. Mas é só se aproximar um pouco pra gente perceber que os problemas enfrentados pelos quase 2 mil moradores que hoje moram aqui, começam a aparecer. E se a câmera chegar um pouco mais perto, a gente consegue perceber que o asfalto, olha só, já está esfarelando. Reginaldo mora no Porto Real 2 desde a inauguração. O pedreiro não se conforma com a situação do bairro. Vejam que uma simples chave de fenda é capaz de fazer no asfalto. O asfalto tá indo embora e a paciência dos moradores? Também. Principalmente a minha que moro mesmo aqui, na esquina aqui. Como vai ficar daqui uns dias a porta da minha casa? De que maneira isso vai ficar aqui? Eu precisando entrar e sair, tem pessoas que têm problema de deficiência na minha casa. Como vai ficar? Apesar de não prestar um socorro, a pessoa ter que se locomover aos poucos, lugar cheio de buraco, com certeza vai acontecer alguma coisa grave. Por quê? Por causa da irresponsabilidade de um serviço que não foi executado com a qualidade de altura. 43 milhões e 300 mil reais. Este foi o valor investido pela Prefeitura de Aracatuba aqui. Mas bastou a primeira chuva cair para os defeitos aparecerem. Bastou a chuva e já era aqui. Acabou o resultado. O bueiro desse jeito, ninguém não veio arrumar. É sério, aqui tem que mandar vir arrumar isso daqui. Aqui tá complicado, viu? Ainda na região norte, encontramos novos problemas, dessa vez no bairro vizinho. Aqui no residencial Águas Claras 2, a questão não é nem tanto o asfalto, que já apresenta problemas, mas o que está invadindo as ruas. Neste ponto, lixo misturado com restos de materiais de construção e entulhos, já tomam conta de quase metade da pista. Cícero mora aqui desde 2014. E faz tempo que não vê ninguém da Prefeitura limpando o local. Não fez nada aqui, não tá fazendo nada, praticamente. O que o senhor acha disso? É um irresponsável. Gilberto também cobra alguma atitude do poder público, mas chama atenção de quem vive no bairro. Pra ele, o problema é agravado pela falta de conscientização dos próprios moradores. A Prefeitura havia vindo aqui, naquele local ali, fez uma limpeza, a máquina veio, tirou, porque o entulho era tanto em cima da pista, da rua, que não dava mais pra atirar com esforços humanos. Precisou vir máquinas aqui. Retirou o lixo, retirou os entulhos, tudo. Na outra semana, o pessoal já começou a jogar novamente. Esse é o problema. É inacreditável. Tem muita gente porca. Vamos falar a verdade, né, gente? Não tem como esse lixo ser jogado em qualquer lugar. Se tem ecopontos espalhados pela cidade, tem que fazer o descarte correto, viu? Em relação a esse caso que nós mostramos por último, do Águas Claras 2, a Prefeitura disse que faz limpezas periódicas, e quem precisar fazer algum tipo de denúncia de pessoas descartando o lixo nesses locais, deve procurar o atendifácio, que fica lá na rua Oscar Rodrigues Alves, número 295. Mas o que chama a atenção nessa reportagem do Márcio Adalto, pessoal, é a buraqueira. Dois meses de inauguração, aí se olha pra aquele asfalto esfarelando. Aquilo não é uma massa asfáltica, não é um asfalto. Aquilo lá tá até brincando nos bastidores. É o insufilme, né? É o insufilme que foi colado em cima do asfalto, de tão fininho que é esse asfalto que colocaram, esse micropavimento que colocaram. É brincadeira, né, gente? Fomos atrás, então, dos responsáveis por essa obra, essa obra do insufilme, né? Que aconteceu a Lome Engenharia, que é a empresa responsável pelo Porto Real 2, informou que vai consertar o asfalto do bairro. Aí a pergunta que fica é a seguinte, por que não fez isso direito antes? Porque espera arrebentar tudo o asfalto, colocar a segurança dos motoristas em risco, a televisão mostrar pra então falar que vai fazer o trabalho de reparo ali no residencial. Que coisa feia, hein, dona Lome? Bom, a construtora disse também que o pavimento tem 3 centímetros de espessura e que esse projeto foi aprovado tanto pela Prefeitura quanto pela Caixa Econômica Federal. É uma piada, uma piada de mau gosto.